não quer nada em troca faz ajuda com muita com boa vontade então qual seria o motivo principal pelo qual você teve essa vocação de ajudar de ser sempre disponível de começar a fazer consultoria e cursos mas te falei naquela época esses rapazes me chamaram e adorei eu adorei aquela coisa não de ficar entre pessoas explicando coisas inauguração de uma sorveteria para mim é algo fenomenal que a gente quando fazia não faz consultoria é a gratidão depois de tudo de trabalho duro porque o trabalho é duro e isso sabemos também que não é um trabalho fácil mas depois disso eu ainda tenho pessoas que me mandam e-mail me agradecendo do trabalho que fiz com ele seja consultoria mas também pessoas que fizeram os cursos comigo e ainda hoje me agradecem e tudo isso acho que é no ponto de vista pessoal é algo maravilhoso que que você não consegue não e pelo menos eu encontrei no trabalho é eu acho que também poderia ter tudo a ver eu falo pessoalmente porque sou veterano também tem gelato e trabalho com gelato há 18 anos eu passei eu sei que significa passar por todos os problemas que uma pessoa passa principalmente nas primeiras fases que está mais inexperiente e que é logicamente a necessidade de resolver problemas ou seja eu sou uma pessoa pessoalmente que é quando encontra um problema é e não entende como resolver procura saber e tenta é conhecer melhor aprofundar mais o assunto etc então acredito que isso tenha tudo a fazer também com a questão da 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 consultoria do fato que você começou a se aprofundar muito mais nesse ramo estudou mais fiz mais curso acredito né mas é tem um tem um ditado não que fala espera é se querer se ensinar aprender ensinar se quer ensinar aprende não e quero dizer é claro que depois não no começo se eu saia tinha experiência saia no curso de vários cursos e tal mas mais experiência eu tive tenho e mais pergunta me faço agora agora depois cada um na própria vida faz uma decisão que quiser mas eu pessoalmente não você sabe eu não paro nunca de ler livros fazer curso não é que parei com corvito não porque porque hoje em dia demais eu digamos mudei bastante aquele sistema que ele tinha ensinado na época falamos de 2005 na época o curso e o livro do corvito era um livro revolucionário porque repito ainda se falava de açúcares sólidos magros do leite não pode passar isso não pode fazer o outro não pode aquilo não faça isso não faça o outro na época era um curso é um livro revolucionário claro com os passares dos anos devido à prática você vai se fazendo pergunta porque porque mesmo que ensinaram uma coisa vê que não funciona e vai se perguntando e lendo mais livros e fazendo mais curso porque depois fez curso com cappellini paulo cappellini que é um chimico também depois fez o curso com ai como se chama napolitano ai agora me vem angelo corvito mas bom o é um chimico da unilever no é que que é que é o e não não me venho celoto com Diego celoto isso com Diego é que hoje em dia tem um amigo a gente de vez em quando se fala no que aí me ensinou outro método no fora totalmente fora que graças a esse método por exemplo hoje eu consigo fazer um sorvete sei lá com cachaça e consigo colocasse 130 140 gramma de cachaça dentro de um chilo de sorvete então pra você era impossível totalmente impossível ou um zabaione com 220 gramas de marsala dentro se quebram barbeiras que até então não era impensável alcançar e aí e aí e aí e aí e aí